Colocar uma imagem de escultura na entrada da nossa cidade que não nos representa Aquela imagem não nos representa Não tem nada a ver com a gente Eu estou indignado Estou conversando com pastores, com pessoas Porque eu estou indignado usar o dinheiro público para fazer aquilo que fizeram Não tem nada a ver com a gente Quando a pessoa entra em bastos e olha lá a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão O obelisco, beleza, é cultura japonesa, parabéns, nos representa Põe ovo, põe galinha, põe o que quiser Mas não vem pôr um satanás fantasiado de azul na entrada da cidade Só traz maldição para a nossa cidade Aquilo é pão de contar do inferno É porta aberta que eu queria para você orar, queridos Ora Todo espírito de idolatria não vai ficar aqui Eu não aceito Eu não aceito